Música Comitê de revisão, sere dos Ossam, menos Rússi, Bilhão, Rua, Ponto, Ida e Orçamento Ratificativo Há foi um comitê de revisão e orçamento ratificativo, rona apresentação, Rússi Ministério no Instituto Público de Irã Durante o ano 5, o Vice-Ministro de Finanças, Helder Lopes, afirma que é a redução do teto final do orçamento ratificativo Móloga Loura do Parlamento Nacional Nunca o governante explica que o Bela fosse o teto final, também é o processo de recapitulação Mas o exercício deve ser que eu falo, consegui falo redução do teto orçamento de 2,15 bilhões E deve ser o orçamento ratificativo que se submete para o Parlamento Nacional Sem menos de 1 ou 2,1 Mas há uma caminhada de recapitulação final E para fazer a linha de título do CERA Mas há uma linha do Ministério do CERA em São Público que é afetada E o Ministério do Finanças para o ajustamento do sistema Pode não ser carregado todo o dia, o dia normal Semana hoje, o Conselho Ministro se aprova a lei do orçamento ratificativo E depois, há tempo, vai dar a caminhada e se submete para o Parlamento Nacional para a discussão e aprovação Eldermos informa, se dá o Bela pronuncia quando o orçamento referência Se aloca com a categoria IDNB com montante bot Também o processo de ajustamento se dá o remata A categoria é que se dá o Bela-Li-Hatena Também a linha do Ministério do CERA O CERA é que se faz o Bela-Li-Hatena O CERA é que se faz o Bela-Li-Hatena O CERA é que se faz o Bela-Li-Hatena E o CERA é que se faz o ajustamento do sistema O CERA é que se faz o sistema Bela-Li-Hatena Por exemplo, a categoria Salar de Vencimento, o Bela-Li-Hatena Bela-Li-Hatena, o capital menor Transferência pública Ou capital desenvolvimento Agora, o CERA é que se dá o Bela-Li-Hatena Linha teto por categoria Mas depois do ajustamento do sistema Não está a recapitulação, mas está a ter o Bela-Li-Hatena Comitê de revisão do orçamento É a redução para o Ministério da Administração Estatal Ministério da Obras Pública O Fundo de Infraestrutura No Mós-Raiuá Também a capacidade de execução Ter plano se lhe para o Conselho do Ministro E a semana em O dia a aprovação Molo clore para o Parlamento Nacional Adereto Ximenes Bem-vindo Ximenes Ximen Música Música